Olá pessoal, tudo bem? Olha que lindeza a minha viúva negra, ela deu uma florzinha aqui ó. Essa viúva negra é muito linda, por ser uma flor singela, está entre as mais belas rosas do deserto que existe. É uma graça, eu quase perdi essa planta, mas consegui recuperar ela no novo enxerto que eu fiz e consegui salvar. E agora ela está dando flores de novo. Mas eu tive o privilégio de ter uma flor simples singela aqui, muito linda, que é a do cruzamento da Júlio César. Olha, nasceu singela, mas não fica muito longe da viúva negra não. Olha que lindeza pessoal, ficou linda, linda, linda essa plantinha. E eu quase perdi ela, quando ela ainda era recém-nascida. Olha os pincelados de vermelho que ela tem. Ela tem os pincelados aqui de vermelho e as bordas são negras. Olha, não dá para ver direito no vídeo, porque o celular clareia, né? Mas é linda, não fica muito atrás da viúva negra não. Ela também tem sua beleza. E ela é uma plantinha que eu salvei fazendo enxerto, olha. Quando ela era pequenininha, apodreceu a raiz e eu salvei. Linda também. Então, hoje eu estou aqui contemplando só as singelas. As belíssimas rosas do deserto singelas. Abraço pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.